Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer um delicioso pavê de leitininho hoje. E se você caiu aqui nessa receita, é porque você deve ser o doido e a doida do leitininho, não é verdade? Vamos fazer essa receita que é bem simples e maravilhosa. E você, já é inscrito no nosso canal? Se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações quando a gente coloca vídeo novo. Vamos lá então? Vamos começar? Essa receita maravilhosa, escandalosa, de tão boa. Vamos lá? Vamos lá gente, primeira coisa, pega uma panela aí. Aqui na panela a gente coloca uma lata de leite condensado. Agora, junto ao leite condensado, que é denso, nós vamos colocar duas colheres de sopa de amido de milho e uma xícara de leite em pó, tá? A gente fala leitininho, mas na verdade você pode usar o leite em pó aí que você tá acostumado, ok? Aqui eu tenho 240 ml, tá? Uma xícara de 240 ml de leite em pó. Agora a gente mistura esse ingrediente seco aqui no leite condensado, que é mais denso, que fica bem mais fácil dissolver esses ingredientes secos, ok? Tudo com o fogo ainda desligado, tá pessoal? Ó, como vocês estão vendo, fica parecendo uma massinha bem durinha, tá? Agora a gente acrescenta 500 ml de leite e por último aqui uma caixinha de creme de leite. Ó, dá uma misturadinha aí. Agora liga o fogo, tá? E aí pessoal, é só ir mexendo, tá? Esse creme até atingir a consistência que a gente quer, a consistência que a gente espera. Daqui a pouquinho eu mostro o ponto pra vocês, tá? Ó, pessoal, o nosso creme aqui já engrossou, tá? E quando ele engrossa, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o fogo aqui e vou deixar ele cozinhar mais uns 3 minutinhos pro amido de milho cozinhar bem e o creme não ficar com gosto de que tá cru, tá? E aí você deixa aqui cozinhando mais um pouquinho, tá? Eu continuo mexendo pra não grudar nada. Ó, que creme lindo, lisinho, maravilhoso. Eita, nóis! Seu pavê de leite ninho vai ficar um show. Só esperar cozinhar e a gente já vai pro próximo passo da receita. Beleza? Beleza. Ó a consistência disso, misericórdia. Quem é fã de leite ninho come puro, né? Quem nunca? Quem nunca pegou uma colher de leite ninho e comeu purinho? Eu misturo leite ninho com água e açúcar assim, que passa aquela pasta e como, né? E aí mesmo já tá aprendendo também, né? Quando ela vê leite ninho em casa, ela fala, mamãe, vamos fazer docinho? Imagina com esse pavê. Pronto! Aí. Eita, bonita, hein? Baba nesse creme, baba. Vamos então montar o nosso pavê agora. Viu que coisa mais simples, gente, de fazer? Agora é só montar o nosso pavêzinho aqui, ó. Pega uma travessa. Essa aqui que eu vou usar é 26 por 16, tá? Uma travessa aí retangular. Então a gente faz aqui, ó, uma camadinha de creme. Vê o teu creme aí e tenta dividir ele em três. Eu quero fazer três camadinhas aqui, tá bom? Ó. Espalha bem. Agora, pessoal, a gente vai vir com a camadinha de bolacha. E eu já mostrei aqui pra vocês, né? Já fiz pavê com essa bolacha de extração, que eu gosto muito. Essa bolachinha de chocolate por fora e quando a gente quebra, ela é branquinha por dentro, tá? Mas essa bolacha, ela é totalmente opcional. Você pode usar a bolacha maisena. Eu acho que até tem o tipo de bolacha maisena que é de chocolate. Tem gente que já me disse que não encontrou dessa bolachinha. É uma pena, porque o pavê fica uma delícia e bem bonito, tá? Eu vou até mostrar aqui, ó. Não é propaganda da marca, nada. Tá? É só pra mostrar pra vocês, ó. Distração. Beleza? É só mais uma opção aí pra você variar o seu pavê e as pessoas falarem, Uau, que diferente. Mas se não tiver, não tem o menor problema, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mergulhadinha rapidinho nessa bolacha aqui e colocar ela, tá? Vou mergulhar rapidinho no leite, assim, ó. E ir colocando a nossa bolachinha. Ou biscoito, dependendo da região onde você mora. Eu fiz o pavê sensação com essa bolacha. Depois, se vocês quiserem ver, de repente sobra um pouco de bolacha. Ó, já dá pra você fazer dois pavês. Já aproveita, né? Aproveita a bolachinha e já faz dois. Depois, guarda, né? Faz no final de semana e depois faz no outro. Agora a gente vem com mais uma camadinha do nosso creme de leite ninho. Aí a gente vem com mais uma camadinha de bolacha. Maravilhoso! Ó, a gente fez duas camadinhas de bolacha e nós vamos fazer três camadinhas de creme, tá? Agora a gente vem, assim, com a nossa última porção de creme. Reservei um pouquinho mais pra esse final aqui, tá vendo, né, amor? Gostei que essa última camada... Essa última camada aqui foi generosa, você viu, né, amor? É, aí sim, hein? Arrasou, né? Pronto, gente! Vocês acreditam que a receita já tá quase pronta? Agora é só levar pra geladeira e esperar ficar bem geladinho pra gente finalizar e servir. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. E a sobremesa já tá quase pronta! Olha aqui! Depois de três horinhas na geladeira, já tá bem firme, bem geladinho. Agora é só a gente finalizar pra poder comer, que é a melhor parte de tudo, né, amor? É verdade! Essa é a melhor parte! É a melhor parte! Vamos lá! E como que eu vou finalizar, gente, essa receita? Olha só! Eu quebrei algumas bolachinhas. Aqui eu tenho cinco bolachinhas, né, dessa que a gente usou pra fazer o pavezinho. Ó, amassei com uma massa verde de alho, que na verdade eu não uso pra amassar alho. E aí, nós vamos finalizar esse pavê com essa bolachinha quebrada pra ficar maravilhoso. Você pode colocar dentro de um saquinho também, tá? E quebrar a bolachinha. Tá bonito, hein? Bonito, né, amor? Olha o cheiro! Hum, que maravilhoso! Se você quiser, gente, dá pra finalizar essa receita aqui, peneirando um pouquinho de leite em pó também, tá? Pra ficar super bonito também. Tá bonito ou não tá? Tá bom! Agora, vamos ver se tá gostoso, hein? Vamos lá, então! A Inê já apareceu por ali. Ei, minha filha, mas isso tá bom! Olha a cara desse doce aqui, ó! Olha! Maravilhoso! Que delícia! A consistência do creme fica maravilhosa. Essa bolachinha aqui dá um charme todo pro nosso pavê. Assim como o Pavê Sensação, se você ainda não assistiu o Pavê Sensação, confere aí, coloca aí na descrição, tá, amor? Ok! Ó, gente, o pavê com essa bolachinha fica muito, muito show, né? Claro que se você não achar, tem gente que fica chateado porque não acha bolacha, faz com aquela que você tiver, né? Que o sabor é muito parecido. Mas olha só, que charme! Essa bolachinha de chocolate aqui no meio do seu pavê. Hum, vai ser um sucesso na tua casa tão grande, menina, menina! E essa receita, essa sobremesa maravilhosa de pavê de leite ninho foi a nossa receita de hoje. Eu espero muito, muito mesmo que você tenha gostado. E se você gostou, não sai aqui do nosso canal, não sai do nosso vídeo sem curtir. Porque é muito importante, quando você curte nosso vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo legal, que você gostou e divulga pra mais pessoas, tá bom? Compartilha aí também com o maior número de pessoas que você puder. E você, já é inscrito no canal, como eu disse no começo do vídeo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E logo após, já ativa o sininho. Esse passo é muito importante. Porque quando você ativa o sininho, o YouTube já te avisa, quando a gente acaba de postar vídeo novo, o YouTube já te avisa, tá? Se inscreve no canal, comenta aqui, me diz o que você achou dessa receita. Você também ama? Você também é apaixonado por leite ninho? Me conta aí. E outra coisa, me segue nas redes sociais, tá? Tá aparecendo aí na tela do seu computador, do seu celular. E tem o link aqui na descrição também, é só clicar e já cair lá nas minhas páginas, ok? E se você fizer essa receita, tira uma foto bonita e me marca lá no Instagram, que eu vou amar ver a sua receita e comentar e interagir um pouco com vocês lá, tá bom? Um super beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!